Siga, 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 s quem fala isso era nada desse jeito? É que isso virou casado? Ah, meu Deus? Deus? Deus Deus Deus? Ele Deus, Deus Deus? É isso aí? Não tem uma voz direta.. Nossa, o próprio sistema mudou novamente. Não não, não vocês estão falando da background noise? Ah. Mas você pergunta sobre a mic em só? Não, são lãmbas? Um lãmbas? Sim, você está bem. Um deathmatch? Dessa que você vai ter a warm-up. Você vai ter a warm-up. Não precisa de warm-up. Mãe. Nós precisamos de menos RR. Entendido? Nós precisamos fazer adwords management. Você vai ter a d-rank. Você vai ter a d-rank. É verdade. É verdade. Oh, meu Deus. O que você está fazendo? A chaleza do bumbum. Você viu sua imagem? Não tem visto. Agora, eu vou ver por meio tempo. Não tem mais de menos tempo. Não tem mais de menos tempo. não tem nada, olha só um dos and de baixo um pouco mais baixo um pouco mais baixo um pouco mais baixo e isso ok sim agora o stream está atingindo se não for atingindo, então ele tem que acabar com a bot não parece muito e, fazer o que é? menos qualidade? não é Sim, o chico está chegando Você está chegando? Ok, ok, ok Se você gostar de ver a história também, nós vamos lá Vamos lá, vamos lá Você já está chegando a LAT para a stream? LAT? Não tem alguma coisa? Se você quer dizer 5 minutos, alguém está chegando Ok, sim Ah, é o outro, né? Como você quer dizer? Sim, né? Ah... Stream Delay Ele já segue um pouco o nosso net A gente já deixa ver E quem vem agora? Online? Ah, é isso aí A gente acha que está indo Aqui tem assim em um gold Platinum Eu não tenho a foto, cara, cara. O que é isso? O que é isso? Não, eu não tenho a foto, cara, cara. O que é isso? Você vai fazer foto? Estou fazendo a história. Estou fazendo a história. Eu não tenho a foto, cara, eu não tenho a foto. Estou fazendo a foto. Estou fazendo a foto. Ok, ok. Não. Não. Você não quer ir embora com o tempo. lisa os lugares seice isso está fazendo com a live que a história aceita A história deleita O que é que você está falando? Muito bem Então vai. Ok. Mas o stream.. não vai ficar tecido sem os atingir. Olha, veja só. Eu estou a-dia com a match. Aí eu não estou a adaptar e veja só de observar um ou um só... Você lhe disse que isso é inusateur porque... ...viu e vindo. O stream é tudo bem. O que é isso? 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 Eu não sei, eu não tenho ideia Oh! Lotus! O que é isso? Picar, picar, picar! Chacha, dê-lhe chacha O que é isso? Não tem um irmão, não tem um irmão Não tem um irmão, não tem um irmão Chacha, você vai embora E aí, irmão, não tem três irmãos Não tem três irmãos Não tem um irmão É isso aí, é isso aí Eu não sei, eu não sei E isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí Você está gravando? O que? o 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 Tchau, tchau, tchau. Não, não. Não, não. Não, não. A capacidade de falar todos. Olha aí, olha aí, a boca é uma coisa que não tem? Não, não. Não, não. Não, não. O que é? Não, não. O que você saiu? A LPS para fazer o seu posto Então, é que? O que é que você saiu? Como você saiu? Eu não estava falando com um jeito rapidamente Então, me deixou de sair com a phone Me parece que se você tiver um problema Eu me deixou dar um problema Então, você deu a sua música Então, vai ter sua música Então, vai ter a sua música Diga a sua música, não vai ter a sua música Diga a sua música Não, não. A minha voz não está aqui. Ele não está em frente à minha voz. Então, o que você está fazendo isso? A pergunta muito rápida foi a ver. Hã? Ele foi tipo, Calm down. Vamos lá, calm down. Não parece que você não está ligando? Vamos lá, calm down. E aí, calm down. Aí, calm down. Vai lá, bhai. Mumbai, obviamente. Então não vai dar um time de주imento a sair de uma dimensão. Singapura é muito inteligente Singapura é bastante controlada Estou usando que você subiu agetaria? Certo portanto É assim que vou pegar Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu, eu... Eu... O... Eu foi lá? Entry? Que isso é? Eu não sei explicar para mim. Vamos lá. Ele era. Ei... Vamos lá. Você vai pegar de centro? Vamos lá. Abre, vamo, vamo! Duelist, salve! Ah, a network problem! Ah! F*** é bai, lobi! Vai, 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 vai! Eh, eu também! Ataroa Meta Ok E ai já está vindo Ele está estando na hora Ele está indo até longe Ele não aceita a stream, mas não é? Não, não é muito jeito. Quando, quando, ele tem um momento muito muito. O que é o que está fazendo? Sim, um momento... Eu acho que ele está usando FPS. Ele vai ficar com os meus inimigos e ela virar. Você já viu o meu mesmo? Você já viu no vídeo? Na vídeo está em um vídeo, você também deve fazer um setinho Olha, a tela completa completa, então vamos lá Então os vídeos estão indo, a grafica qualidade é uma vez menor Eu acho que a facecam vai ter feito Ai Ai, eu vou ficar mais bem Aqui está tudo bem, não é? Você não conseguiu, você não conseguiu. Então ele não conseguiu atingir. Você laca o Lago? Você laca o Lago, não é? Não! Laca o Lago de 13hps. Aqui, aqui, aqui. Você tem um arbor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? O que é que é que é isso? É isso aí, é isso aí Que isso aí não está indo O que é isso? O que é isso? Ultimente Ok, não é bom o que é isso? Ultimente Ok, vamos lá, vamos lá Você viu o stream bug? Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu estou indo para o shiva, não é? Eu estou indo para o stream, todos os buchas O que está indo para o chave? Todos os buchas estão indo para o chave Todos os buchas? Ok Ele diz que o bula tracing o que você está fazendo? você está mellando? sim é isso aí não, não é? você está fazendo o que? o que é? 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 oh Cypher ele tem skins let's kill let's bait him and take his skin o, vamos bater ele o, vamos bater ele o, o, no, no, no Rafaephev Rafaephev I'll kill you Kama o que é? isso está falando em 2 no unidades O que você quer fazer com ele? Lá de trás, garoto. Você é com você. Você tem um cara que você quer. Ele está indo. Tchau, tchau, tchau. Dour open, Dour open Come on come on come on Come on come on guys Ai 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 o que quer ir para essa? a o que ele fez a favor? a tchau o protocol o qual você quer rena? não o protocol o que tem a protoconha? o que tem a protoconha? Não é isso que eu não me sugeri O que é que é que é o protocolo? Ele é um robô de um Ok ok, o que é que foi? Ele estava com o que ele estava no spam Ele foi lá, não? Isso é isso, isso é isso Vamos lá Vamos lá Vamos 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 câmera já está abonhando o meu senhor ele está tranquilo tudo 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 foi a clúchete tudo 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 tinha feito Coloche Coloche Eu posso dar um pouco mais de novo Olha só no iLevel Olha só no iLevel Ima aqui Aifer, vandal Por que eu estou fazendo isso? Vai abrir Prima? Prima? Paijika, Prima Sabe de que o protocol fantom vá e já? Não, não, sim Ok, você viu o protocol do tom, então eu posso olhar primeiro Agora eu sei o protocol fantom Agora eu me vou entender London Você queria muito Você é isso Sabe de que? Sabe de que? Ct? 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 Oh, você está matando por isso? Não tem phantom audit. Madara, op. Eu também, mano. Obrigado, mano. E você conseguiu? Você conseguiu? Ele matou no ult. Não, eu só vei a sua morte. Ok, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Acho que ele tinha uma rede de net. Possível. Páquet loss. Páquet loss. 50%? 0% Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Óh, não bonsai, vamos lá. Vi deixo nos lá da ca 끝! Quero vamos lá. Mas uns os pratos que participes cantem, olha que os jugadores, em Stopped. Estáボidinho a facção? P совершá no like. eu vou fazer isso oh meu Deus, é 16 e a down oh meu Deus, eu estou ficando com a backstab Ele está ficando lá Falei, falei, falei Não é? Go pai, Goku Ah, a Pokémon botta, ele não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bro, vamos lá Cipher, tem uma skin de bulldog? E aí eu vou fazer isso Eu vou conseguir a Mombai para Singapura Você não quer que inglês? Não é em Singapura? Não é muito mais que inglês O que é assim? E aí O planta só ropa Plant para ropa Vamos lá O que é isso? 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 Eu não tinha optão para rev para ele porque 4z baleia. Na verdade eu não tinha optão para revs. A in-game é que é que é que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não Enda, enda Enda, enda Fps Fps, Fps Fps O que é isso? Press V And then talk O que é isso? O que é isso? Olha aí E aí Fps 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 ... ... O que você vai? O que você vai dar? Não! O que é que o round vai fazer? O que é que o Spike vai fazer? O que é que o round vai fazer? Oh bai, não sei... Ninguém vai comer, não tem nada Ninguém vai comer O que o que ele não vai plantar? O que ele não vai plantar? Ninguém vai plantar? Vamos lá, você vai plantar? Vamos lá, vamos lá 40 daunas zonas de KT e... Angry Bird, não se senta em meu coração, no meu coração, no meu coração... Você está falando assim? Sim, ele está falando assim... Você está falando assim... Você está falando assim... Você está falando assim... passou do back era isso tipo dele catchy foi ainda foi é não Eu não tinha medo de bateria Eu não tinha medo de bateria O que você disse? Ele disse que ele tinha que ir embora Eu tô aqui Plank 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 Tô aqui Todos eles estão indo Eles estão indo Eles estão indo para o segundo Ender E aí? Oh, bai! Jard, baby! Eleve! Eleve! Quem é? Eleve! Navel noil a sprayer! Eleve! Eleve! Euhooooooo! Jard! Eleve! Eleve! Ele está comendo muito, mas... Well done, well done, well done Ok, oi, oi está plantando, plantando é isso ? é isso ? é isso ? ele é isso ? ele éinhada Puto para a seaver plant o que lags isso ? eu não posso deixar o graffice O que é isso que eu vou fazer? o que é que é isso? o que é isso? o que é isso? não é isso? ele tem que ir embora ele tem que ir embora e aí E aí É isso aí É isso aí O que você quer fazer? O que você quer usar? É isso aí Não tem mais um A gente tem mais um O que você quer fazer? É isso aí O que você quer fazer? Não, eu sou o que elas me disseram Ele se sabe que ele se vê Ele vai fazer o claspec Aqui está ele Olha ele Hoje ele está fazendo o meu jogo Hoje ele está fazendo o jogo eeeeh eehh 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 um eu não tenho uma coisa eu vou chegar eu vou chegar eu estou falando eu estou falando não está eu vou chegar eu vou chegar eu vou chegar Vou dar o que eu farei. Festa Kuta Kuta Sim, eu fico A man vai ficar ali ,, , , , , , , , Esca eca Esca não é assim Ele fia a música Então eu vou até o que o que é Ele seinhou E eu como se Ele é um filho 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 Cipher go see Se haven't seen Não. 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 Vipers. Evolvipers. Vipers. Veper. Tell him who is his father. Check tab. You will get to know. Not you bro. I am telling you Reina. Sorry. Estou indo para o estupido O que é que é? Seca, seca, seca Go se, go se Se planting, se planting Oh! Isso! Mano, isso é ace Você quer ace também? Mano, o que é o que é? Não, 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 não. Ah, vem, vem, vem. Oh my God! Tome de frente. Não, mano, onde está você? O que você fala, babá? Ele está fazendo isso. Não, não é isso. Mamãe, você vai lá? Vamos lá. O que você quer dizer, não tem a chance de dar essa chance Ah, isso é sério She said, olha lá, você quer baixo Um pouco mais Um pouco mais Mas eu lhe 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 dá um dito Não, não tem um pouco mais 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 Querendo? Para dar um campo O que foi indo agora? A gente tem que ir embora Ele está caindo agora Agora ele vai sair BK vai E o que ele vai sair Vamos ver O que é que ele vai sair? O que ele vai sair? O que é isso? A Boxer vai atrás Oh 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 oh! A jet viper Cplanting? Cplanting? What? Cation na na chitang Right side Right side O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem dinheiro Não tem dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu acho que ele está chegando em cima Eu estou indo até baixo Todos eles estão em um lugar A e C A e B A B não, foi vai até agora não pode ir até aqui então eles estão rescando o B não foi eu acho eu acho que tem que irá eu não posso vou eu eu não posso eu não posso mas eu não posso Ele está fazendo o spawn? Oh, 120, 120, last 120. Kill him, kill him, kill him. Come on, come on. Ok, ok. 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 I thought he was going to take a video. Ok, ok. Shut up. Ok, shut up. Ok, shut up. Ok, shut up. Shadow Thor. Get up. What? I'm a sentinel. I'm a controller. Why doesn't it look like that? Why doesn't it look like that? Ok, it looks like that. I'm going to go to 30s. Yeah, I think. Just killing him, I will kill him. I don't know what the hell. I can't kill him. I'm a cop. I'm going to kill him, I will kill him. I don't know what he is. I have to kill him. You can kill him or a Meanwhile. You can kill him. Here he is. You can kill him. No. I'm killing him. A gente não sabe se a rota em roteiro. Olha a cap. Deixa a cap. Tá a pula chata? Oh mano. Oh mano. Oba! Eleo? 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 Ei, Sage, you have ego or something or anything? Sage, you are going to die Oh, what a game is this?! What?! There is a stream bug? See what's happening, see what's happening Aha, I'm seeing Did you have a diss class? No, I didn't have a diss class What's happening? Look at that It's a jadu I don't want to die I don't want to die Look at that Look at that What is your hand? Why did you come here? I clicked the wrong way Hey, everyone He is pushing the heart Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead I don't want to die Now we are going to die Let's retake it Don't push Don't push I am going to die I am going to die Why did you run and gun? Oh man What is the game play? What is the game play? Grenade ford But I am even going to die I am going to die Reloading I am going to die I am going to die I will fire my grenades I am going to die I am going to die Please don't be looking for them Its okay, you will not? I will get my weapons You are going to die I am going to die Ok, ok Ok O que é o protocol? Fantom Ele não conseguiu a fantom hoje Ele conseguiu a fantom Ele conseguiu Eu não consegui 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 Não A hard push! A hard push! Minha flash está ficando O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é muito forte Ele conseguiu Nice one! Você tem que lhe? Lurkur Não é! A chamber você quer? A chamber você quer que ele? A chamber você quer cipher A chamber você quer que ele? Isso é para mim Cipher aí Cipher aí! Cipher aí! Cipher aí! Certo! 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 Ct é Ct é Lá Ct é Oh Pai 80 80 minus 80 minus 80 Cipher defuse Cipher defuse Nice one defuse 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 fast Fast defuse Jaldi Ah Jaldi GG Guys Fight the kill Defenders win This is a lot of money Mache Mache We can't do anything to you No much toxic Toxics Oh What is that? You are talking about the vishy Baba Rudhal I am a depression I am just imagine You are watching this stream Your mother is watching Oh my God A Brahmand vai virar a Brahmand Eu vou sair de fora de Brahmand Se alguém pode clicar Então faça um ator Para fazer um ator O que você está falando? 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 Então vamos adicionar Hariconio Esse É o que você está falando agora Deixe-se falar que você está falando 20 minutos Você vai fazer isso É isso aí. O que é você? Não, mãe? Não, mãe? Não, mãe? Tá me... Eu não me favour a party. E ai, pai. Senhor vem, irmão. Você é muito boa? Não, amor, vem! Não, amor, vem, você não vai dar para a party? Então, você tem que comer uma coisa que vailar! Há.. Eu não vou deixar ele para... Eu não vou deixar ele para... Ok, eu não vou deixar ele para... Ok, eu vou deixar isso... Minha, minha, não me dá pra pensar.. Minha.. Você sabe onde eu quero dar Minha? Minha... Minha é sua alma... Ok, você quer dizer Minha? Minha é minha? Oh... Hidrabadi? Minha means bhai? Minha bhai. Ah. Bhai, bhai, bhai. Mhai, mia, mia. Ah, bhai, onde está? O que é isso? Lotus de uma fractura. Digo, como é? Como é? Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ok, você tem um viou do 2. Quem está vendo um? Mão, eu disse que tem 2 constant vio. Então, você tem um vio de 2. E aí, o que é isso? Sim, sim Sim, sim Brimstone Brimstone Eu sou um bom prazer esse vídeo Por quê? 2 vídeos Guys, se você quiser um vídeo de novo, se você quiser um vídeo de novo, se você quiser um vídeo de novo Nós também temos um vídeo de novo Nós também temos um vídeo de novo, se você quiser um vídeo de novo Um vídeo de novo Você já disse que mamãe está fugindo Você fugindo? É isso aí? Oi! Tá vendo no bairro? A flying chapa do dentro! Tchou, tchou, tchou! É porque o Thumb? A carauffe que as orelas recebidas O Thumb? Convite o Chapa, oi orelas? O meu Deus! Sim, sim, sim. Ah, Janma Jan single btw Just saying A whole pavitra bandha A relationship no one Ais a 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 Btw Ais a Ais 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 Btw Ais 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 Btw Ais o que você acha que é 510? não, não é 510 não é 510 é 510 ok? é 510 é 510 é 510 o que é isso? é isso? o que é isso? Goku Mas o que você está fazendo a flash? Você está fazendo a car? Sim, não, não, não. Ele não consegue fazer a dodge. Ele tem que ter que ter. Ele tem que ter que ter. Sim, não, não... A punha do mesmo mas. A punha do mesmo. A punha do mesmo, ele é sexy. Cipher-Z. Topei, Adam. Hum? Angi? Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Eu não vou morrer Ele foi derogado deautres Ele foi derogado de me atar Ah, você morre Você morre morrer Você morre morrer Esse cara mudar de mão O que você parece? Por que você está lendo de mim? Ele está lendo de mínimo Ele está lendo de mínimo Ele está lendo de mínimo Cofra não me dá Não me dá para ele Ele está lendo de mínimo Lendo de mínimo Você está lendo de mínimo Ok, né? Soba... Oh, meu nome é meu nome. Soba, meu nome é de novo. Soba, meu nome é de novo. Soba, meu nome é de novo. Tamsa, o que ele vai fazer? 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 Ele vai fazer o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que ele vai fazer. Go, né? Rotate, né? O que ele vai lá? Guys, rotate, né? 1-2, né? O que ele vai fazer? Reload ele. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Guys, vai, 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 vai. Ei, 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 vai, vai, vai. Vai, vai. analysis Tensando. 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 Leo, você tá nested no chaliición? но quê? Lá 40 de dano Lá 40 de dano Plant, plant, plant e aí Não vai. Não vai. Agora ele vai ao lado Agora ele vai ao lado ele vai ao lado Ele vai ao lado Ele vai ao lado Mesa Não vai ao lado . 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 Não ative a voz para a senna? . . Ele está plantando ele! O plantar! O plantar! O plantar! Não! Não! Mela! Atero! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vá! Roque! Rangori, vamos lá na casa! N itt conversa! Vá! 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 Eu estou falando sobre isso mesmo! A imagem do que eu estou falando! Não estamos emendo. Ah não, não vai virar uma chitinha, então vai virar uma chitinha Então você vai te espantar e o meu pai vai virar Wait, 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 smoking Ele está indo para o outro Mano? Mano, olha o bag step, o que é isso? A shadow cair, não é isso? 100! O que? Você não conseguiu? Você não conseguiu? É um campeonato, mano Quanto mais 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 Ah, eu não sei se eu vou fazer a game af e eu vou fazer a game de rematch Ok, eu vou jogar dois Eu vou jogar a spike plant O que você quer dizer? Eu vou jogar a spike? BelaSoda fazer plantas. O que viu aqui? Pága, Aaaa, GAN, GAN, GAN! GAN, GAN, GAN! Mas gadi não foi. Como foi? Ah, não, vai vir aqui? Pága vai vir aqui? Vai vir aqui vir aqui. Não tem, não tem, não tem, não tem... Você acabou de entender o Grim? Você acabou de entender o Grim? O que é o Spike? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos lá bairro Você tem que plantar? Você tem que plantar? Você tem que plantar. Vamos lá bairro. Sexy blue Oni phanta? Oni chan? I have to do that Oh my god, oi.. Champions Vandal is in the Phantom He's doing so long He is doing so long Eu só vou dizer E aí e aí E aí, eu vou dizer que ele não foi long fight Então ele não foi long fight E aí? Ok Sim, 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 sim Sim, 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 sim That sounds so weird Não me deixe atrás, não me deixe atrás Não me deixe atrás, não me deixe atrás Deixa eu ir, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Man, mano, eu estou lago Man, eu estou escopando Vem, vem Vem Vem, vem 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 Ele vai não cam de Inspec Mh, vem vi Você vai me amar Você vai me amar Ai! Ai! Ai for Ice cream Ai for Ice cream Não... Vai phantom não está fazendo isso Vamos no mundo Por que não está isso? Lá yá... Lá... 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 Você não conseguiu a fantasma ou a fantasma? Você não conseguiu a fantasma, não conseguiu a fantasma? Mano, 80 down, Raze 80 down Mano, 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 mano. O que você quer dizer? Come on, come on. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vocês vão lá, vamos lá. Ok, ok. Ah, vamos lá. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. ados dos datados dos. En estão certa. Vamos curtir a pis.. Kooo, run, run. Fim, fim. Kato ch90." Hau a pandam." Hau a pandam seque- Thanks cara. Vantam seque- Ok. Aqui. 确リamo- Fim to chame, indo no other. Fly, 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 fly O que é isso? O que é isso? Por que você está falando do que não liga? Você tem que vergonha? Você tem que vergonha? Você não disse o nome de Deus, porque ele hands-o Ele não tem que vergonha. Não, não. Eu não vou vergonha. Eu não vou vergonha. Ele não vai vergonha. Por que? Vamos lá. E o outro? Vamos vergonha. Não, mano. Nós não somos a Atherba. Nós somos a Atherba. Não é isso? Vamos 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 O cara vai vir aqui O cara vai vir aqui Seja enja O que é isso? A casa está em casa, a casa em casa Que isso ai ai? Bem-vindo Lá, 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 Lá ope 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 parece que isso ai the fiat eles são ae ae Então vamos fazer uma champunha para a vandal Exxange Ei, não está chegando, o que é isso? Você tem um top fracar Tuzani Racer 9.9 kills, não é? Não é? Ok, ok Mano, você tem um top fracar Não é? Não é isso? Não é isso? Você está fazendo a top ragger Você não conseguiu fazer isso, você não conseguiu? Você conseguiu? Sim, não conseguiu Você achou que ele não conseguiu Mano, você não conseguiu plantar um número o que ele deu e vai ficar com ele ele vai matar também ele vai matar também o que é? não é? não é? não é? não é? não é? o fênix está meio que descoberto com a dualist pick de jule é isso aí é isso aí eu não sei eu não sei eu não sei você tem uma linha de smoke sim sim eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei vamos já eu não sei mas eu vou te falar a gente que se alemã eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei mais eu não sei No left Você não conseguiu me fazer um flick de mim Entra aí Falei 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 Você não planejou o Lampo? O que é que ele está fazendo? No cheio de收so o f cover Ela está com limites Que malha to resumo O que você está comiando a fênix? É isso aí com sua fênix e jogando Agora já Nome, agora já Pai fênix Ok, cara não está! Essa é a fã do que a fã Então pôs pra lá, pôs pra pôs pra ele Oh! 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 1-1 Oh! 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 O que é isso? Sua! 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 Não entendi, cara! O que é isso? Olha dentro, olha dentro! O que é isso? Uma coisa que está fazendo! Calma! 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 Oh mano! Vamos! Passa a report! Tchau, Fenix! O que está fazendo? o que é isso? Você vai todo o repórter tudo o que é isso? todos eles cheio, rei, organização, sabotagem e isso é muito bom ai que eu estou fazendo isso o que é isso? ok, eu estou fazendo isso o que ele está dizendo? o que ele está dizendo? o que o que ele está dizendo? aqui está dentro Ele está lá no side Fenix, vai lá atrás, bro! Fenix, super-dial-a-la, holidera! Fenix, vai matar a fãe? é o que outro com o Ч specially com três é o Reina e ele ele vai lá atrás i ад com uma bomba gente vencendo pra 여기서 oi oi tem uma equipe de kai oi vai chegar oi oi O que ele já reportou? O que é isso? O que é isso? Aqui o viewer! O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é o viewer? Não, não. Você está na arcade? Você vai abrir você aqui? Isso vai abrir você. Isso é isso. Drop, drop, drop. Ele está no drop. Ele está no top. 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 ele está morto o que ele está morto?! ct o que ele está batando? se você jogar tão bom não é preciso falar por que você não sei não sei se você Ele está jogando bem. Ele está aqui. Ele está jogando Morida e Maruta. Ele deu a chave. Ei! Fave-se. Ele foi morto. Ele deu a damage. Ele foi um arma! Ele foi um arma. Ele foi morto. Ele foi morto. Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Oh, mano, mano O que é isso? sai não cara Diga-se, diga-se. Diga-se, diga-se. Diga-se, diga-se, diga-se. Diga-se, diga-se. Diga-se, diga-se went away. Diga-se, diga-se. Não não dá pra ver O fonex, a mic é só abrir Você não está falando isso? Você está me encantando a Phoenix O que você está me encantando? Você está me encantando a Phoenix O que você não tem mic? Então eu vou me dar Fale, Fale Fale, Fale, Fale Fale, Fale Fale, Fale. Fale muito bom Fale, Fale, Fale Sai, Fale, Fale, Fale Fale, Fale, Fale Fale, Fale Os MereEM E o cara Vamos 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 É isso aí. Não tem nada, não tem nada nada. Sim, cara. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. como um jogador, você não quer dizer que o singabuero está ficando ele está caindo mano, o que é isso? Então você vai lá para o marati Ele está caindo no marati Marati people in action Marati, por favor Drops e mais uma vez Ele não deu a voz Não, ele está indo para trás Ele está indo para trás O que é isso? O que é isso? Se eu receber uma arma em real life, eu vou te dar uma arma O que é isso? Ele está chegando com 3 Ele está chegando Não, ele está chegando com ele É isso aí, não é assim? Então, o que mais que mais que mais O que é isso? Olha, arca, 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 arca Muito bem, muito bem Fenix, muito bem Fenix, trabalha em um pouco de fuga, porra, porra Legit Olha, o que você acha que você acha que você acha que você acha? Não sei mas que isso é um rô um bom eu vou ganhar 30 horas eu tenho 19 19 eu vou ganhar eu vou ganhar eu vou ganhar O que é isso? Achei, que é isso? O que é isso? 12 12 não, eu vou abrir uma escalagem Você está fazendo o que é isso? Você não tem que ir para não ir Você sabe que eu acho que o que é isso? O que é isso? É um retido Apenas um pouco de quebrar a gente, que pra punya ali nessa área. Apenas de quebrar a gente tem que aparecer no HP. Algo quebrar a gente tem que tirar a gente? Mas isto não é uma opção da gente, não é uma opção da gente. Vai fazer a gente sair de quebrar. Escalation... Eu sou uma senha para outra Eu não sei se não Se você se derrubar Você não está Isso é uma pessoa Eu estou fazendo a shotgun Você está fazendo a minha Você está fazendo a minha Você está fazendo a minha É o Joro É o Joro Você faz um Joro Você faz uma minha Já Joro E aí E aí E aí E aí E aí Você também matou Oi 140 KJ Ele Ele não conseguiu Não parece que você não olhe He's 124 Nasa! Go Jogender! Todo Jogender! 3x 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 O que? O que? O que você tem que spawn? 148 Ok 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 My guardian não tem como um hein Elas O que? O que é isso? O que é isso? Fáguel O que é isso? Eu não tinha conhecido o guardião Ele não está funcionando... O que está fazendo Astra? Astra vem aqui! Ele também está morto! Ele não está morto, ele não está morto! Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso... Ele não está morto, ele não está morto! Ele está jogando Ele está jogando Como é que ele está jogando com o aim? ele está jogando Ok Ele não conseguiu, ele não conseguiu Ele não está morto haha o que é a spam? brulee E aí quando eles saibam quando eles saibam o que é bom? e aí e aí Ah 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 O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Um marxal, um bulldog, um shortfog O que é isso mesmo? Você é morto mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso mesmo? 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 É isso mesmo que você não está fazendo isso mesmo? Eu estou indo, cara Ele está morto Ele está morto Ele está morto mesmo Oh, nossa, meu filho Oh, meu filho That's so nice, mano A stinger Oh, meu filho Oh, meu filho Us agora Eu sou a stinger Tem que ter atacado Ele não vai dar Semida Tchau, tchau! O que está acontecendo ? É que você está falando? NICE! FINALLY! Eu era a dos giros Se eu me derrubar, eu ia me derrubar Eu não estou indo Como é que ele veio? O que é 75 a 75 que está indo até agora? Oh cara, o 24x18 era E não era top fracar mesmo? Ok, mano Hoje eu acho que o que é o que é o que é o que é o que é? isso eu acho que é um efeito é um efeito esse tipo de coisa um efeito é um efeito o que é ele que eu acho que é um do que, é um efeito o mesmo Iron Lobby o que? o que? o mesmo Iron Lobby com que? você tem que ser um bronze e se entender, KJ O que é o bronze 3? Você não tem um saludo? Você não tem o nome? A chamber não é? A chamber não é? Não, não, chamber não é? A chamber não é? A chamber não é? Onde é? A chamber não é? A e-con rating? O segundo número é? Econ rating Oooo Oooo O segundo número! A e-con rating Diário do número 1 O que não está em nome? O que é de singular! O que você tem o nome do número number 3? O que é? O que mais em nome do número 1? Tchau! Acha na segunda? Acha? Acha? Acha não. Não, não tem nem a mic Mano, você diz assim deboiça? Ele diz assim, não é? Ele diz assim... Ele diz assim... Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E aí Não é o que é a minha mãe? É o que é isso? Vá, Vá, Vá. O que não é? O que é isso, cara? Ai, foi isso aí? O que é isso? Fá, cara não. Nós, eu quero ir ao Cuba. O que você quer dizer? Ele é Comanjeri? Black Widow, Hype Majesty Boomer Black Widow? Não, não é isso? We will be right back Black Widow His name is Black Widow Mas os caracteres ainda não O que você quer dizer? Eu não sou o amor Eu estou falando sobre isso O que você quer dizer? Não, não Isso é tudo A menina para a 반�idão É uma música É uma música É uma música É uma música Nós estamos chamando É uma música eu não quero ver o que é isso Eu acho que é isso Eu vou falar com a cara 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 Isso é só o Roundsip para o conteúdo Isso é só o Roundsip para o conteúdo O C O N T E N T Ent, ent, ent Não é? Não é isso? Eu disse que a compilação era a mãe dele Eu preciso enviar a mãe dele Ela tinha uma bumbum na casa Ela já viu a meme? Como as papas e mãe dele Não, não é? O que foi a fã? E aí, o que foi? A Rage Drift! Isso é isso no ar na água. Entra? Não é só nossa vida. Ela tem que ter feito em um cara. Ela por que ter feito em um cara? Depois de ter uma água mais mais de menos. Você está me dando uma arma, mole? Nice Okay Não vai, não vai, não vai Olha aí, vamos ver, está aqui com um a chanxista Não, não vai ser o que é? É só um x-xista Aí você já vai pegar o batal basso Ah é que não é o que é? Tá aqui Tchau, cara... Gente, quem é isso? Não sei se... Não sei se... Não estou tendo a local O que você está falando? O que eu acho que ele tá aqui? Não tem que ver esse aqui Ele vai sair e ir embora Olha só em um jogo Ele vai sair Sexy Reload-se Isso é difícil É isso aí Não parece Quando eu estou com a pistola Eu não sei se não É isso aí Supla shot Não é isso aí Não é isso aí? Não é isso aí Não é isso aí Não sei se engano então não sei Então nunca tinha que ter feito a hotel Então o que eu tenho que ter feito o vídeo? Então se atingirem o que eu tenho que ter feito Eu vou me dar um pouco a tempo Vou te dar um pouco de tempo Eu tenho que ter feito o vídeo? Aqui está B e a A e a Sim, sim, sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? A skin, a skin. Não foi o meu som não veio. Por isso? O que é isso? Onde está? Onde está? Não está ouvindo o som. Não está ouvindo o som. O que é isso? Você está indo para a crosshair? Você está indo para a minha vida Você deve ter truque de truque Ele está me derrindo O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Se inscreva no stream, é isso? O que é que ele vai fazer? Quem é o Vandal? Mas quem é que ele vai fazer? Não tem tempo mesmo Ah, o que é meu favorito? Supla River Supla Supla Short Supla Short Supla Short Supla Short Supla Short É só nos ator O que é que eu vergonha aqui? Eu não sei a ver O que é que ele vai pegar? Ah, o que é que ele vai buscar? Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é um faiter, ele deve ter assistido Maia, o que é isso? Bola rade 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 Bola rade rade Bola rade rade Isso é verdade Eu não quero ver o vídeo. Sorry. It's ok bro. It's ok. Jaiad. He to drop. Thanks. Thanks him bro. You're the man or the guy? The guy is the man. The guy is the man. He's coming. I'm sure he can come. He's dead. Right way right way. He is dead. He is dead. He is dead. He is dead. Nice one. Nice one. Sexy. He is dead. He is dead. Supla shot. What is that? Where? You are dead. No. 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 Supla shot. Supla shot. Supla shot. He is dead. He is dead. He is dead. Supla shot. Supla shot. Supla shot. They want to die. They are dead. They are dead. Where is he? Here they are. Here they are. Amitam. Who is there? No. No. Ah não Eu não tenho tempo Ele está ali Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Não pegue, não pegue Eu não tenho tempo Não tem tempo Vão sair Você está indo embora Oh, mano, o que o que foi a friend? Mano, o que é isso? Ah, 20 Um pouco A super shot vai embora O que é isso? ganzen ganan 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 gadian galori como um leite sowie um ome estar agreditado a pagar poder ficar ampliando agora ela postura zo vai lá ok meu rua oh yee monster on the loose ehh B pair B pair sorry A pair Firmament loss você pode heal, heal só righteousness o bairro já está muito bem ele está ficando fake guys b e ele gore b E aí? E aí? Não era um alô? Não era um alô? Ele era um alô? O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Para que você esteja, para que você esteja, para que você esteja, para que você esteja. O que você está indo a fazer? O que você está indo a entrar no wall? O que é isso? Como que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh cara, isso é defuso! Ah cara, isso é defuso! Oh polsa, polsa! Oh polsa! Polsa, polsa! Ok! Não, não, não... Não, não não... Não, não... Fára! 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 Vamos lá! Fára! A Mbp costume! Tatiha! Não tem mais! Ok, 8 mil. O que?! O que? Eu acho que 3 assistes Vamo ver Vamo ver Ele tem a equon rating Ah você não tem mais um pouco Então você não tem mais um pouco Averagem combatta é menos Oh bai O resto é mais mais Olha, equon rating, first blood Econ rating, first blood, defuse Oh bai Não disse a defusa, eu não disse Eu não disse a defusa 2 defusas Olha só o tempo Quando ele disse a defusa e uma defusa Não falo antes Não falo antes Legend Você tem que fazer isso Ok, mano Você vai fazer isso Hoje vai Vamos lá 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 o que é? 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 é que você quer fazer uma coisa? não era? não era ele ia fazer uma coisa o que é? ele faz uma coisa do que é? o que é? o que é? o que é? o que é? você vai chegar no friend list? sim, sim, ele vai ter uma coisa elevação 13.08 elevação o que é? o que é? o que é? o que é? escondido é que o que é? e vai poder see ok 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 vai você vai poder nos lembrar? sim o que é? para eu, meu. Vamos lá, bambai. Vamos ganhar dinheiro agora, então vamos pagar para o gênero. Vamos pagar, meu irmão. Vamos ganhar, então vamos ganhar. Vamos ganhar, então vamos ganhar show-off. Sim, sim. Vamos lá, bambai. Vamos lá, bambai, bambai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, cando e aí. Para o Instagram abaixo este video. Se inscreva no canal. Oh, é! Jesus, dá-l cando. Se inscreva no canal. Ô, bambai, vamo, as eu não te enviamos. Vamo, não há nada? Vamos fazer o fôl duro e aí, não há nada. Não há nada? É, o que? Não há nada, então não há nada. Não há nada. Hára, não há nada. também falando assim.. Srb. Eu vou abrir o meu nome.. continue em discord, sabe por isso.. Ainda não.. Ainda não.. Clay tudo agora.. E você vai começar então.. A quem está aqui .. I'm gonna track in the story.. Uma pequena clip que deteriu.. Entendem né... A gente está vendo.. E quando a gente está dando boom bomb.. A gente está vendo.. Na história.. Ei, chacha. Por que é que o pai quis Kurdage tanto assim? Ok, ok. Bom, bom, bom. E aí, você tem que falar com 4x4 de cachorra de boite, mas quem... E aí, você tem que passar com a boite. Não sei isso, não é? Vamos dizer tudo pra você ir em você. Você sabe, o que eu vou fazer você, meu amigo? Eu não ganhei o Senhor. E aí Vamos lá Vamos lá So, galera Beleza E aí E aí E aí E aí E aí